Pelo nono ano consecutivo, a cidade de Ipuaçu, no oeste catarinês, registrou, Rodrigo, aquelas marcas misteriosas nas lavouras de trigo da cidade. Pois é, muitos acreditam que esses aeróglifos, não é como são chamados, sejam feitos por extraterrestres. As fotos e os vídeos foram feitos por moradores do bairro Coab, em Ipuaçu. O local fica próximo da formação do agroglifo. Luiz foi um dos que viu o círculo. Às seis horas, seis e quinze eu me levantei e já olhei da porta ali e aí a gente viu. Um redondo bem grande e um A cortado na parte de baixo, mas uma coisa bem real. Esta moradora diz que a figura misteriosa estava perfeita até a chegada de um homem em um trator. Ela desconfia que o proprietário da terra tenha destruído o desenho no trigo para evitar a concentração de pessoas. Realmente, a minha menina tirou umas fotos ali no primeiro, estava perfeita a imagem aqui dos círculos como já aconteceu antes. Segundo o Ivo, que é ufólogo, não há dúvida de que um agroglifo se formou realmente por aqui. Da mesma forma, a gente percebe que o desenho foi alterado. Alguma máquina agrícola passou por esse local. Mas onde esse equipamento agrícola não chegou, você percebe o trigo todo amassado de uma maneira bem uniforme. Alguma energia atuou aqui e essa energia fica ainda no local, ela permanece. Isso a gente percebeu com relação a essa avaliação que os dados vão ser mostrados nos próximos dias. Desde 2008, os desenhos no trigo aparecem em Ipoaçu. Pesquisadores batizaram o município como a terra dos ETs no Brasil. Outros agroglifos já surgiram em lavouras de outros estados, como recentemente no Paraná. Porém, nada se compara ao oeste de Santa Catarina. A gente fica pensando os dois lados, o lado humano e do resto terrestre. Porque a gente fica pensando como que pode acontecer isso aqui.